Meus queridos, meus amados, como é que vocês estão? Estão se cuidando? Como é que está a expectativa de voltar à escola, de participar, né? Mesmo dessa forma que nós estamos ainda, que é o ensino híbrido, uma parte na escola uma semana, outra parte na escola na outra semana. Mas nós estamos juntinhos, né? Através do canal do YouTube, através da TV, ainda estamos conectados e isso muito me alegra, apesar de que gostaria que todos estivessem na escola e que nossa vida tivesse voltado ao normal. Mas me sinto muito feliz de estar com vocês. Vamos para a nossa aula, espero que vocês estejam bem, que estejam acompanhando as aulas. Hoje vamos falar, hoje a nossa aula é na área de língua portuguesa. E vamos falar sobre leitura. É um tema que encanta, né? Todos os estudantes da EJA, é um tema que na verdade faz com que os nossos alunos vão, vá para a escola, né? Eu sei que muitos de vocês têm essa sede, esse desejo, essa vontade de ler, de escrever. E falar de leitura, para mim, é uma grande motivação, né? Porque eu sei que é o objetivo de vocês, que é o sonho, que é o desejo, poder ler, né? Então, hoje nós vamos falar sobre leitura. E vou trazer uma leitura para vocês, uma leitura de deleite, uma leitura para a gente aproveitar, para a gente ler com calma, para a gente ler as imagens. Sejam muito bem-vindos a essa aula, que foi preparada, organizada e pensada por Clésia, Laís e eu, que estou aqui falando para vocês com muito, muito prazer. Então, gente, eu trago essa mensagem que diz que a leitura, ela abre as janelas do entendimento e desperta do sono da sabedoria, e desperta do sono a sabedoria. Quantos de nós não temos vontade de ler? Quantos de vocês não têm esse desejo de ler? Ler as mensagens do WhatsApp, ler as placas nas ruas, ler os rótulos no supermercado, ler o mundo. A leitura, ela não é só essa decodificada, essa que a gente traduz as sílabas, as letras, as palavras, mas a leitura é a que a gente faz também do mundo, o mundo que a gente vive, como ele é, como ele está, como a gente interpreta essa vida, esse mundo. Então, a leitura no conceito mais amplo é o que a gente quer despertar em vocês, tá bom? Então, a leitura, ela realmente abre as janelas do entendimento, desperta do sono a sabedoria. Vamos ler que vocês possam praticar a leitura diariamente, seja ela uma leitura rápida, seja ela apenas no folheto do supermercado, seja a leitura quando vocês estiverem pegando a condução pra ir pra casa, nos transportes de vocês, passando pelas placas, se vocês estarem lendo, pra mim, é uma grande motivação poder falar de leitura pra vocês. Então, aproveitem pra ler, onde quer que vocês vá, o que vocês estejam, o que vocês passem, tentem ler, a leitura, ela é prática, quando a gente lê, a gente lê melhor, a gente lê mais, quando a gente fica esperando a aprender sem ler, vai demorar muito mais. Então, se estimulem a estar lendo o livro que chega em casa, o livro dos seus netos, dê uma olhada em algum texto, procure um texto menor, se tiver muita dificuldade, mas não deixem de ler, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês um vídeo que fala sobre leitura. Por quê? Porque ler é um grande prazer. Quem é que não tem vontade de ler, não é mesmo? Então, vamos ver esse vídeo agora. Oi, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, estaremos falando sobre a importância da leitura. Todo mundo sabe que a leitura é muito importante, mas você já se perguntou por quê? Então, bora descobrir comigo. Através da leitura, nós nos expomos a novas coisas, novas informações, novas maneiras de resolver um problema, e novas maneiras de alcançar alguma coisa. Esse efeito de sermos expostos também nos instiga a explorar um mundo diferente, um novo hobby, e até mesmo vemos o nosso potencial em profissões diferentes. A exploração começa a partir da leitura e compreensão. Aperfeiçoar também é uma dádiva concedida pela leitura. Através da leitura, começamos a entender mais o mundo. Através da leitura, temos uma compreensão maior sobre um tópico que nos interessa. A leitura nos permite criar um caminho estruturado para uma melhor compreensão, melhores ações a serem tomadas no futuro. Quanto mais uma pessoa lê, mais compreensão ela vai demonstrar na sua vida. A leitura também pode ajudar a descobrir a verdade sobre algo. A leitura aumenta a compreensão das regras da vida, para que você possa se adaptar, adotar e acomodar na sociedade de uma forma melhor. É como jogar um jogo. Para jogar bem, temos que primeiro entender bem as regras. A leitura também nos ajuda a preparar e planejar, antes que venhamos a tomar qualquer decisão sobre as coisas. A leitura é outra maneira essencial que pode nos ajudar nesse mundo. O mundo de hoje recebe opiniões e comentários de outras pessoas com grande frequência. E isso pode causar um grande impacto nas nossas próximas decisões. Através da leitura, conseguimos alcançar ajuda e orientação. Como, por exemplo, cozinhar uma refeição especial, os melhores lugares para viajar em família, aprender sobre culturas diferentes. Informações assim nos preparam e nos orientam de forma muito eficiente para o nosso futuro. Quando você está lendo, você está realmente ganhando uma certa experiência e conhecimento sobre algo ou alguém. A leitura pode ajudar na aceleração do seu sucesso, pois a leitura te relata sobre erros que outras pessoas cometeram, fazendo com que você não venha cometê-los também. A leitura conecta você com o mundo. A comunicação é a ferramenta mais importante que pode ser transmitida através da leitura. À medida que você lê muito, você entende mais. E assim você pode se comunicar melhor com as pessoas. Através da leitura, você constrói uma base mais sólida para a comunicação. É a comunicação que usamos todos os dias para nos conectar com as pessoas e com o mundo. Você se encontra em grande silêncio quando lê, porque a leitura se conecta diretamente ao seu cérebro. Em silêncio, você procura mais. Em silêncio, o seu cérebro se concentra mais. A boa notícia é que se você tem dificuldade de concentração, a leitura pode te ajudar nisso. Livros geralmente têm um começo, meio e fim. E essa estrutura é benéfica para os nossos cérebros. Ela nos encoraja a pensar em sequência. Quanto mais lemos, mais nossos cérebros são capazes de vincular causa e efeito. A leitura amplia nossa imaginação, estimulando o lado direito de nosso cérebro. Ela literalmente abre nossas mentes para as novas possibilidades e novas ideias, nos ajudando a experimentar e analisar o mundo através da vida dos outros. Os neurocientistas da Emory University, nos Estados Unidos, descobriram que a leitura de ficção pode melhorar a função cerebral em uma variedade de níveis. Como, por exemplo, melhorar a imaginação do leitor, de uma forma que é semelhante à memória muscular em esportes. Eles descobriram também que ser absorvido em romance aumenta a conectividade no cérebro e melhora a função cerebral. E aí, qual você prefere? Por isso é importante estimularmos a leitura para as crianças o quanto antes. E isso dá a oportunidade de expandir a capacidade de atenção em um momento em que seus cérebros ainda estão crescendo e se desenvolvendo. Pesquisadores da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, descobriram que a leitura, por hobby, aumenta o fluxo de sangue para diferentes áreas do cérebro. Enquanto a leitura para estudo literário, dá o seu cérebro um treino através de múltiplas funções cognitivas complexas. Seja por hobby ou pelos estudos, o importante é sempre ler. Ler, aprender, fazer e alcançar. Essa é e sempre será a nossa meta. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com os amigos, deixe seu like aqui e te vejo na próxima, hein? Lembre-se, pega um livrinho aí para ler. Oi, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo seremos... Não é novidade, né? Para vocês, o que esse vídeo traz sobre a importância de ler, a função da leitura na nossa vida, o que ele estimula no nosso cérebro, o que ele faz na nossa vida, o que é que a leitura, né, proporciona para a nossa vida social, para a nossa vida individual, para a nossa vida profissional. Então, a gente sabe, né, que a leitura, ela possibilita muitas descobertas, ela estimula o nosso cérebro e ela abre portas. Abre portas para o trabalho, abre portas para a vida social, né, em grupo. Porque quando a gente consegue ler, a gente pode estar ligado, interligado nas redes sociais, na vida social com outras pessoas, a gente pode estar se conectando através da leitura, da escrita. Então, abre muitas portas. A leitura, ela abre muitas portas. E a gente não pode negar esse conhecimento para vocês. E os professores não podem permitir que os alunos entrem na escola e saiam sem ler, saiam sem escrever, porque esse é o nosso trabalho, é por isso que lutamos, é por esse conhecimento, porque sem a leitura, você pode ter um conhecimento de mundo muito vasto, mas a tua vida vai ser limitada em alguns aspectos, né. Então, é importante adquirir essa habilidade, esse conhecimento. E a gente espera, né, que vocês possam contar conosco para isso. E hoje, para que vocês aproveitem a leitura que eu vou contar para vocês, para que vocês... é uma... é uma historinha simples, mas que traz, né, além de... de uma lição por trás disso, além de falar sobre sentimentos, além de falar de relações, nós queremos estimular vocês, estudantes, então, toda semana, ou a cada 15 dias, nós vamos trazer essas leituras para que vocês desfrutem desse momento. Quem souber ler, vai tentando acompanhar com a gente. Quem ainda não sabe, vem desfrutar com a gente desse momento, tá bom? O nome da leitura de hoje, do livro de hoje, da história de hoje, é A Margarida Friorenta. Quem escreveu foi Fernanda Lopes de Almeida, e quem ilustrou foi Lila Figueiredo. Então, vamos conhecer um pouquinho, vamos ver o que é que essa história traz para a gente. Eu vou trazer imagens, tá? E vou pedir que vocês façam a leitura das imagens junto comigo. A gente vai interpretando, a gente vai olhando as imagens, e vai imaginando o que é que essa mensagem quer trazer para a gente, tá bom? O que você acha que vai acontecer nessa história? Imagine, o nome da história é A Margarida Friorenta. Quando você escuta esse título, A Margarida Friorenta, você pensa em quê? Esse título te sugere o quê? O que vai acontecer nessa história? O que significa essa palavra Friorenta, tá? Vamos lá. Olha só, o que é que nós temos aqui? Era uma vez, uma margarida em um jardim. Quando ficou de noite, a margarida começou a tremer. Imagine o frio que ela estava sentindo, a margarida começou a tremer. Aí, passou a borboleta azul. A borboleta parou de voar, observou aquela margarida tremendo de frio, morrendo de frio. E a borboleta curiosa resolveu parar para perguntar. Por que você está tremendo? Frio, disse a margarida, frio, 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 eu estou com muito frio. Oh, é horrível ficar com frio. E logo, em noite escura, a margarida continuou a tremer. A margarida deu uma espiada na noite. E se encolheu nas suas folhas. A margarida estava sofrendo muito. Ela estava sentindo muito frio. Era uma noite de muito, muito, muito frio. E ela já era friorenta. Com aquele tempo, com aquele frio, ainda mais frio ela sentiu. Ainda mais sofrendo ela estava. A borboleta teve uma ideia. O que será que vocês acham que a borboleta vai fazer? Se fossem vocês, vendo uma pessoa com frio, vamos pensar, trazer isso para a nossa realidade. Nós estamos atravessando um momento, dias muito frios, né? Agora, no finalzinho de agosto, esse frio amenizou um pouco. Mas nos meses de junho, de julho, início de agosto, nós passamos dias muito frios. Você parou para se perguntar como é que andam as pessoas que vivem nas ruas, os moradores de rua, as pessoas em situação de vulnerabilidade, que não tem casa, que não tem teto, são moradores de rua mesmo. O que você fez nesse período? Olha o que a borboleta fez. Ela teve uma ideia. Será que nós estamos olhando para os nossos irmãos que sentem frio? Bora ver se a gente aprende um pouquinho com essa história. Se a gente aprende um pouquinho com a borboleta. A borboleta teve uma ideia. Que ideia será essa? Espere um pouco. E aí, a borboleta voou até o quarto de Ana Maria. Olha só, Ana Maria estava dormindo. A borboleta teve uma ideia, pediu para a Margarida esperar. E foi. Foi parar no quarto de Ana Maria. E aí, ela falou para a Ana Maria. Acorde. Acorde. Hã? É você, borboleta? Como vai? Disse Ana Maria. Ana Maria acordou. É você, borboleta? Eu estou bem, disse a borboleta. Mas a Margarida vai mal. E o que ela tem? Frio, coitada. Muito frio. A Margarida está sofrendo. Lá fora, está muito frio. E ela não está aguentando. Será que Ana Maria, será que a borboleta, elas farão alguma coisa para ajudar? E vocês, o que fariam? Vendo, sabendo de alguém que está passando frio. que está sofrendo. Dormindo em papelões. Dormindo sem agasalhos. O que é que a gente tem feito para cuidar das pessoas que estão nas ruas? Bora ver o que Ana Maria e a borboleta fizeram? Disse a borboleta. Vou trazê-la para cá. Ana Maria concordou. Então, a borboleta pediu ao cachorro moleque. Você leva esse vaso para o quarto de Ana Maria? Foi a ideia da borboleta. Pediu ao cachorro para levar a Margarida, né? Para o quarto de Ana Maria. E assim, o cachorro fez. Moleque era muito inteligente. Muito inteligente. E levou o vaso muito bem. E lá os dois foram. A borboleta querendo ajudar. E o cachorro também. Levaram a Margarida para o quarto, para a casa de Ana Maria. Vamos ver o que vai acontecer. Ana Maria agradeceu ao cachorro moleque e deu alguns biscoitos para ele como forma de retribuir a sua bondade. O cachorro ficou muito feliz com os biscoitos, mas ficou mais feliz ainda em poder ter tido a chance de ajudar. Então, Ana Maria, a borboleta e o cachorro tiraram a Margarida do frio. A Margarida ficou na mesa de cabeceira. Ana Maria se deitou quando estava perto de dormir, quando começou aquele sonho leve, ela começou a escutar. Escutou um barulhinho. Aí, o vaso começou a balançar. Aí, Ana Maria, né? Levantou da cama e perguntou o que é isso? O que está acontecendo, Margarida? É frio. É frio que eu estou sentindo. Ana Maria ficou sem entender. Ué, ela já não está mais na rua. Por que ela está tremendo tanto? Ela está aqui dentro de casa. Não está fazendo tanto frio. E a Margarida continuou a tremer. Tremia, 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 tremia e não parava. E a Ana Maria queria dormir. Aí, ela disse assim, ó. Hum, tive uma ideia. Eu já sei o que eu vou fazer. Vou arranjar um casaquinho para você. Assim, Ana Maria pegou o casaquinho da boneca e vestiu a Margarida. Margarida. Margarida agora estava quentinha com o seu casaco. Esquentou os braços. E a Ana Maria ficou feliz novamente por ter ajudado. Vestiu, né? Vestiu, né? O casaquinho da Margarida. Agora você está bem. Durma e sonhe com os anjos. Assim, Ana Maria se deitou novamente. E deixou a Margarida com o seu casaquinho, né? Afinal de contas, com aquele casaquinho, ela não sentiria mais frio. E a Ana Maria se cobriu também. E aí, fechou os olhos para dormir. Quando Ana Maria começou a pegar no sono, começa a ouvir um barulhinho. Oi, oi, oi. Ana Maria não acreditou. Ana Maria acordou de novo com aquele barulhinho. Outra vez, você está com frio de novo? Então, já sei. Vou arranjar uma casa para você. E aí? A Ana Maria arranjou uma casa para a Margarida. Pegou uma caixa, tirou todos os brinquedos que ela tinha e deu para a Margarida. Bom, agora ela não vai reclamar mais. Já coloquei dentro de casa, já dei o casaco para ela e agora ela está dentro de uma casa. Agora, a Margarida vai poder dormir. E assim a Ana Maria fez. Colocou a Margarida dentro de uma caixa. Será que termina essa história assim? Será que depois da caixa e do casaco, a Margarida vai conseguir dormir? Pois bem. Ana Maria deitou novamente e começou a cochilar. Mas vocês não vão acreditar. Quando Ana Maria começou a dormir novamente, adivinha o que aconteceu, gente? A Margarida novamente tremendo. Eu não consigo dormir. Está muito frio. Está muito frio. Ana Maria já estava cansada. Eu não aguento mais. Já fiz de tudo. Vou ter dentro de casa. Dei um casaco. Dei uma casa. Por que Margarida não consegue dormir? E Margarida tremei. Ai, que frio. Era um frio que não passava por nada. Era um frio que não tinha o que a Ana Maria fizesse. A Margarida não parava de tremer. A Margarida já estava cansada. Ai. Ai, Ana Maria não sabia mais o que fazer. Começou a pensar. Já sei. Já sei. Então, Ana Maria descobriu tudo. Foi lá. Foi lá na Margarida. Margarida se aproximou dela e deu um beijo. E abraçou a Margarida. Margarida. Sabem o que aconteceu? A Margarida parou de tremer. Vocês acreditam nisso? A Margarida parou de tremer com o beijo. A Margarida sentiu frio com o casaco. Sentiu frio dentro da casa de Ana Maria. Sentiu frio dentro da caixa. Margarida. Mas quando ela ganhou um abraço bem quentinho, ela parou de tremer. Margarida. 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 Sentiu feliz. E sabe o que aconteceu? Elas dormiram bem a noite toda. Elas conseguiram dormir. Vocês acreditam nisso? No dia seguinte. Ana Maria disse para a Borboleta Azul. Sabe Borboleta. O frio da Margarida. Não era frio de casaco, não. Não era frio de casa, não. O frio dela era um frio diferente. Aí a Borboleta falou. Ah, entendi. E as duas compreenderam. E aquele frio que a Margarida sentia não era um frio de casaco, não era só um frio comum que a gente sente quando as noites estão muito frias. O frio que a Margarida sentia era um frio que a Margarida sentia era falta de afeto, era falta de carinho, era falta de amor. Então eu pergunto para vocês, quantos de vocês, quantos de vocês, quantos de nós estamos nesse mundo passando frio, frio não de corpo, mas o frio de alma. Falta de um ombro amigo, falta de um acolhimento, falta de uma pessoa que deu um abraço, falta de uma pessoa que te ouça. Quantas de vocês já passaram esse frio? O frio, não do corpo, mas o frio da falta, a falta do afeto, a falta do carinho, a falta do companheirismo, né? Então, será que a gente está ajudando as outras pessoas a se curar do frio, a se curar da solidão? Quantas pessoas sofrem de solidão? Às vezes até tem alguém do lado, às vezes até tem os filhos, tem parceiros, mas que não cumprem o papel de companheiros, né? Aqueles filhos que entram e saem, que não cuidam dos seus pais, aquele companheiro que não dialoga, que não projeta a vida juntos. Quantas pessoas vêm vivendo isso, né? Então, muitas vezes nós estamos nessa vida sentindo frio, sentindo frio, falta, solidão, né? Essa história que eu trouxe hoje para vocês foi para a gente refletir sobre isso. E também para a gente poder dar, a gente ser generosos, como a Borboleta, como o cachorro, como a Ana Maria, né? Que são os personagens dessa história. Então, eu te convido hoje a acabar com o frio de alguém. E eu te convido também para a gente pensar no nome do autor, né? A gente viu o nome da autora, falei para vocês no começo do texto. A autora é Fernanda Lopes, né? E eu queria saber se vocês já sentiram um frio desse tipo, né? A falta de alguém. E como as pessoas reagem quando estão com frio? Vocês entenderam que o verdadeiro frio de margarida não era esse, né? De casaco. O frio dela, vocês perceberam que era de afeto. Então, quais as atitudes que a gente pode ter para a gente acabar com o frio das pessoas? Eu te convido hoje a fazer isso. Procure alguém que está com frio e haja como a Margarida, haja como a Borboleta. Vamos tornar esse mundo melhor, tá bom? Que nunca falte esperança a quem tem sonhos maiores que a própria vida. Gente, acredite nos seus sonhos e acredite que a gente pode melhorar o mundo. Vamos nos abraçar quando a gente puder e vamos acabar com o frio de muita gente, tá bom? Um grande, um grande beijo e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.